Começamos essa transmissão com uma triste notícia em pleno Natal sobre o cantor Matheus Que forma a dupla Jorge Matheus, uma das duplas sertanejas mais conhecidas do Brasil Ele acabou descobrindo que nesse feriado de Natal é uma doença muito preocupante A gente vai trazer todos os detalhes sobre essa informação e como também isso atinge o próprio parceiro do Matheus, o Jorge Antes um recado rápido para quem não está inscrito aqui no canal para fazer isso é rápido e fácil Só clicar no botão vermelho da inscrição ajuda bastante a gente a fazer o nosso trabalho Gratidão sempre a você que está aí do outro lado Chega essa informação de acordo com as informações do site da revista Quem O cantor Matheus da dupla do Jorge foi diagnosticado com a Covid-19 Ele já está isolado dos membros da equipe dele musical e também da própria família O Jorge, o parceiro musical, também fez o exame, só que deu inconclusivo Por segurança ele também está isolado de outras pessoas E até o momento, gente, essas são as informações Então vamos mandar vibrações positivas para esses artistas que estão queridos Que eles possam passar por esse momento difícil Te encontro na próxima conexão Tchau Tchau